Eu sou dessa torcida tão bonita que se agita e que me aceitará Sou tua querida e destemido, o esquadrão de São Luís do Ayoá Sou de esportista, sou torcedor real, da associação esportiva real Primeiro, beijo, branco e amarelo, é meu patricolor Meu povo não te manda tanto serão, meu real, meu amor Eu vou torcer, eu vou mudar, salve o real do São Luís do Ayoá Eu vou torcer, eu vou mudar, salve o real do São Luís do Ayoá Eu sou dessa torcida tão bonita que se agita e que me lembra sem parar Sou tua querida e destemido, o esquadrão de São Luís do Ayoá Sou de esportista, sou torcedor real, da associação esportiva real Primeiro, beijo, beijo, branco e amarelo, é meu patricolor Meu povo não te manda tanto serão, meu real, meu amor Eu vou torcer, eu vou mudar, salve o real do São Luís do Ayoá Eu vou torcer, eu vou mudar, salve o real do São Luís do Ayoá Eu vou torcer, eu vou mudar, salve o real do São Luís do Ayoá Eu vou torcer, eu vou mudar, salve o real do São Luís do Ayoá